Vou usar o alicatinho só para usar o alicatinho Colher o que agora? O legal do sistema é que a gente não tem demais de nada, é um pouco de cada coisa A ideia é justamente ter o máximo de variedade alimentícia no menor espaço Então assim, a gente não tem uma monocultura de quiabo, a gente não tem uma monocultura de giló A gente não tem uma monocultura de berinjela, nada aqui é monocultura Mas tem de tudo Mas tem de tudo Esses dois pedrinhos aqui tem que deixar a gente bem feliz esses dias Caramba, olha só, filma essa galha aqui As vezes a variedade é tanta A gente consegue uma variedade tão grande entre punks e o que a gente cultiva Que as vezes a gente esquece de colher tudo, né? As vezes a gente esquece de colher um pedofaco As vezes a gente esquece um... Um quiabo ele fica um pouco mais duro, passa um pouco de força Mas... Já dizia Lavoisier Na natureza nada se perde Nada se cria Tudo se transforma Então o que não vem pra cá Vira? Comida do mesmo jeito Comida do mesmo jeito Comida do mesmo jeito Vamos lá nas berinjelas Olha que linda que tá essa... Essas carolas Caraca, tá grande, né? Tá linda, né? As berinjelas Vamos ver quais estão no ponto aqui pra gente... Colher Pegar umas menores Fazer um babaganuche com pão sírico Uhum Só tem muita mãe Tem muita Tem muita Tem muita, né? Tem Dona Valdemir veio aqui esses dias e levou umas... Bem bonitas O último pé ali ó Cheio Eu gosto delas desse tamanhozinho, porque aí as sementes ficam bem novinhas Uhum Tem um pequeno jeitinho que eu vou deixar crescer, olha o tamanho dessa bruxa Não, eu tava filmando ela Vamos pegar a outra Olha Essa aqui ainda tá dando os pequenininhos ó Olha Olha lá Tem umas 4 ou 5 Essas aqui também estão começando Bonitinho, né? Aquelas ó Não tem gostinhas Uhum Até esse aqui tem Pézinho nanazinho Olha o tamanho dessa Caramba O pézinho é nanazinho Mas a berinjela não Essa aqui tem uma É uma olhada Que bonita Que bonita Oê? Hummm Caraca Escarola ou você pensa no quê? Sei lá Olha aqui, 5 né, tem um ali atrás, olha só. E o mais importante, o orgânico, olha só o tamanho dessa monstra, é do pezinho pequeno lá, né? É. E tem mais aqui zero vil, não? Caramba! Olha o tanto! Tem uns 10 birinjelas nesse pé. Aliviar o pé também, porque aí as pequenas, vem mais seiva para elas e vai se desenvolver melhor. Vamos pegar o tomatinho? Vamos! Agora o tomatinho, acho que é melhor você me ajudar. Tem muito? É tudo? Uhum. Caramba, eles são lindos. Minha boca é cheia de água. Vamos? Vamos pegar a água? Vamos pegar a água. Vamos pegar a água. É uma turista. Agora é a chance, acho mais delícia, aqui, para comparar a saúde deles. Você gostou? Hum, gostinho. Esse tomate deu muito certo aqui, né? Deu. Deixa eu ver esse tomate aí. Ele é pequenininho, mas a chance dele e do outro, olha que em quantidade, em massa, assim, a gente escolhe bem mais dele do que dos outros. Não é? Ele é pequeno, mas produz muito. E ele é ótimo para molho de tomate. Ele não fica ácido. Se a gente não comer hoje, a gente faz molho. Se a gente não aliviar os pés, os outros tomatinhos vão crescendo pequenos. Tá, ele é pequeno, né, mas vão crescendo menores. Não? Um belo café da manhã. Quando seu tio jurandinho era pequeno, sua avó plantava alguns tomates cerejas, e ele nunca deixava amadurecer. Começava a ficar laranjinha, e já estava lá. Eu acho que ele não ia dar conta desses aqui. Não, não? Caramba, a cesta vai encher só de tomate. Esvazia a camiseta aqui na cesta, e vamos levar lá para a bancada, para a gente desocupar a cesta para outras coisas. Espera aí. Hum, por que será que chama grape? Só porque parece uva? Preparar, apontar. Temate! Esse aqui é o mais vermelho de todos. É. O que é o mais vermelho de todos. o que é o mais vermelho de todos. Tem, não tem? Não estava filmando não? Colheu o que agora os mamões? Vamos colher os mamões? Cadê as tesouras? Cadê as tesouras? Tem uma mão aí que está bem bonito. Alcança ele? Cuidado! Alcança! Caramba! Ele fazia essa cesta! O outro ali logo não está bom. É bem maior que ele. Acho que na verdade... Eu escrevi uma mão que eu já pegaria e riscaria. É isso dos pássaros do Bicari. Vai colher ele? Não achei a ideia. Está vendo que ele já está amarelando? Pega ele. Não dá para segurar essa cesta com a mão. Não. Cuidado! Se ele cair na sua cabeça ele te desmaia. Eu comei logo em seguida. Eu comei logo em seguida. Ei, criança! Nossa! Olha o tabaizinho do indivíduo. Acertei ele, sabia? Colhermos mesmo. Se não os passarinhos iam achar ele logo. Eles adoram. Eu acho que ele já pode devolver isso lá para mim. Eu acho que ele já pode devolver isso lá para mim. É. Vamos colher as couves? Vamos colher as couves? Vamos colher as couves. A manzinha das couves. Pequenininha. Estão tão saudáveis que estão crocantes. Já está cheia de muda. Você viu? Uhum. Não parece que seu pai apontou elas esses dias. Uhum. Não. A gente vai lá. Uhum. 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 Caramba. Que escarola. Um pé de escarola bem bonito. Um pé de escarola bem bonito. Uhum. Uhum. Caramba. Que escarola linda. Escarola. Pequeno. Corte da mãe de mamãe. Que delícia. Vamos pegar um cheiro verde? Você está com a tesoura? Pode. A gente não quer que esses deem sementes todos. Pode cortar assim. Não. Você não está com uma? Vou pegar as pontas. Se arrancar uma ponteira, ele dá uma folha mais tempo. E esses são duráveis, né? Sim. Tem uma variedade que a gente planta que dá rapidinho da semente. A gente quase não aproveita as folhas. Olha que tanto. Que cheiro bom. Deve ser por isso que chama cheiro verde. Que cheiro. Cheira mais que a horta truta. Não é? Que cheiro. Está bom. Que cheiro, né? Que cheiro. Uma cimenta de cheiro. Pega as que estiverem mais amarelando. Ela fica vermelha quando ela amadurece. Ela fica vermelha quando ela amadurece. Tem uma folha. Tem uma folha. Tem uma folha. Demoramos quantos minutos? 20 metros. Uns 20. Tem umas coisas grandes e pequenas na frente. Olha que lindo. Isso aí, uma colheita de 15 a 20 minutos. Cansou da colheita? Agora tu leva a cesta e já leva os tomates. Ninguém leva os tomates. Depois de nós. Eu acho que a gente escolheu tebola. E aí? E aí? E aí? E aí?